Olá, tudo bem? Seja muito bem-vinda ao canal. Meu nome é Jaqueline e hoje é Domingão da Colab. O nosso tema é maquiagem marrom monocromática. Então, vamos começar esse vídeo. Antes disso, vou deixar já o recado que o vídeo das meninas estão todos aqui no box de descrição. É só clicar e assistir, mas primeiro assista o meu vídeo e depois vai lá assistir o das meninas, tá? Já deixa seu like, se inscreva nesse canal caso você não seja inscrito. E me conta, você gosta de maquiagem marrom? Quero saber. Vamos começar a maquiagem, então. Vou começar aplicando o primer. Eu vou usar esse da Elle, que é o Power Grip Primer. Ele deixa a sensação colada na pele, sabe aquelas colinhas? E ele é bom pra ajudar, ele diz, né? Pra ajudar a grudar a maquiagem no rosto. Eu não tenho certeza se isso funciona, porque eu não fiz o teste. Mas, tem o que fazer. Pelo menos grudar o cabelo, ele tá. Agora, eu vou aplicar esse fixador de maquiagem da NYX. É o Plump Finish Fini. Vou aplicar ele. Ai, meu Deus. Vai arruinar a minha chapinha. Vou usar da Flower Beauty. Light Illusion. O corretivo, eu vou usar primeiro esse da Clinique aqui. É o Even Better. E agora, eu vou também usar um corretivo que eu nunca usei. Que é o da Nina Secrets. Eu comprei a cor 05, mas eu creio que eu errei na cor. Mas, vamos ver. Então, vai ser um corretivo de cobertura. Quer dizer, de correção, né? Agora, a gente vai para o contorno. Vou usar esse da Hanalei, que é o Matte Bronze. Na verdade, ele não é um contorno, né? Mas, eu uso ele como contorno. E eu vou usar ele na pele molhada mesmo. Vou usar ele aqui em cima. Eu vou usar um blush que... Gente, eu não uso. Tipo assim, milhões de anos. É o da Rare Beauty. A cor que eu tenho é a Joy. Eu não uso muito, porque essa cor é um pouco alaranjada. E aí, eu não uso muito mesmo. Vou usar hoje. Não sei se eu gosto dessa cor em mim, não. Mas, enfim. Tá aí. E iluminador, também já vou passar iluminador. Vou usar esse daqui, que é da I. Já tava aqui em cima. Então, vou aproveitar. Como já é uma coisa monocromática, né? Então, tá dizendo que é monocromática. Tem que usar tudo na mesma cor. Então, já vou aplicar aqui o meu batom. Que vai ser o Lápis. Perfect Precision Lip Liner da L.A. Girl. A cor é a Baré. É mais, assim, esse tom de marrom. Talvez... Não sei se é marrom, exatamente. Enfim, é essa cor aí, tá? Vou aplicar aqui. O batom. Eu tenho esse da Rare Beauty, que é o Fearless. É um tom aí de marrom, sabe? A textura desses batons são muito bons. Eles, tipo, bem aveludados, sabe? Vou aplicar pó nessa cara. Vou usar esse da Make Up For Ever. Faz anos luz que eu não uso. E agora a gente vai para os olhos. Eu vou usar a minha paleta da Too Faced, que é a... Vou utilizar um pincel fofinho pra aplicar a primeira cor. Vou usar esse marrom aqui, que ele é mais claro, tá? Vou aplicar esse daqui na borda, sabe? Pra começar a me ajudar aí no esfumar. Peguei aqui um pincel de esfumar. Ele tá limpo por enquanto. Na parte de dentro, eu quero usar a cor mais clarinha que tem aqui. Que é essa Vanilla Wall. E vou usar brilho também, obviamente. E eu quero usar essa cor aqui. Vou aplicar aqui dentro. E uma saída pra cá, pra fora. Tá? E agora a gente vem com o delineador. Bom, eu tentei fazer delineado, mas claramente deu ruim. Minha mão tremeu, gente, bem na hora. Ai, que droga. Tenho que fazer com mais frequência pra pegar firmeza. Eu quase não faço, né? Agora a gente vai aplicar, então, a máscara de cílios. Eu resolvi pegar essa da Nina Secret para aplicar. Ficou muito ruim esse delineado. Mas, enfim. Caguei. Parece mesmo. E o pior é que cagou aqui dentro também, sabe? Ai, tá tudo cagado. Em resumo, eu não deveria ter feito. Gente, então, a maquiagem ficou assim. Tava tudo indo muito bem até fazer o delineado. Mas, de qualquer forma, o link das meninas estão aqui no box de descrição. É só você clicar e assistir o vídeo dela, tá bom? Já deixa o seu like só pela tentativa de fazer o delineado e dar errado. Se inscreve aqui no canal também se você gosta de vídeos de maquiagem, tutoriais, no caso. Um grande beijo pra você e eu te vejo no próximo vídeo. Tchauzinho! Tchauzinho! Tchau vídeo!